Olá amigos do YouTube aqui é o Guilherme do canal Futurante são bem-vindos amados do vídeo canal hoje vou mostrar mais uma técnica né mais uma técnica de enxerto né hoje a gente não vai mostrar é ele não vai fazer enraizamento né eu vou mostrar uma técnica super fácil sim que não precisa você cortar né não vai precisar você cortar nada a única coisa que você vai cortar é o enxerto então daí aqui a gente vai fazer numa muda ainda com a semente eu vou tirar aqui ó aqui eu tenho um enxerto ó que eu vou mostrar depois para você ó eu vou tirar aqui a semente ó da mangueira olha a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse aqui ó você não precisa cortar nada não tem necessidade de você cortar ó daí ela tá meio assim engrunhada ó mas é porque é a genética da semente então ó e aí eu vou a gente vai fazer bem aqui ó a gente vai fazer bem nesse nesse pedaço aqui ó porque ela já saiu dois duas brotação e aí a gente vai fazer nessa outra de cá o enxerto aí a gente vai cortar vamos deixar ela aqui do ladinho e aí a gente vai tirar um enxerto aqui ó a gente pode tirar daqui ou pode tirar daqui né vamos ver qual que a gente vai a gente vai conseguir tirar melhor vamos ver esse aqui a gente consegue fazer aqui ó ó e aí aí e aí 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 eu já esterizei minha minha lâmina aqui né para não ter nenhum tipo de problema aí eu vou pegar aqui um é uma ferramenta aqui que eu tenho da gente vai tirar aqui o a madeira que que fica aqui dentro e aí a gente vai aparar ela mais vou tirar mais um pedaço aqui ó e mais na lateral a gente vai vir aqui ó sempre procurando deixar ela aparelha né pra não ter né assim pra não ficar um lado mais alto do que o outro aqui ó nas laterais daí a gente tira só um pedacinho assim ó na outra e aí a gente vai deixar ela aqui ó em cima desse guardanapo pra gente não pra ela não se contaminar com com outros com algum trem que tenha por aqui aí a gente vai fazer assim ó a gente vai escolher aqui um lugarzinho bem legal né bem top pra gente fazer o nosso enxerto ó aí aqui embaixo ó ela tem essa parte mais clara ó então essa parte mais clara não é própria então a partir da parte quando ela começa a ficar da coloração da planta verde pra cima daí você já pode fazer ó olha essa como que eu fiz ó eu fiz assim deve dar uns 7 centímetros até o enxerto ó então daí você vai só fazer assim ó e aí Vamos lá. Vamos secar. Percebeu? A gente só fez uma pequena raspagem e é só. Aí você vai pegar o teu enxerto e vai colocar ali. Então é só uma pequena raspagem e já é o suficiente. Daí ela ficou centralizada. Aí a gente vai pegar aqui o fitilho, né? Porque é muito pequeno aqui esse enxerto. Ele dá um pouco de mão de obra, mas depois... Daí no início do fitilho você estica um pouco. Deixe ele esticado, estirado. E aí você pega o teu enxerto, ó. E aí você vai passar aqui, ó. Essa parte estirada só pra acertar ele, pra ele ficar centralizado e bem ajustado. Você ajustou ele bem... Que ele fique alinhado, né? Porque ele não pode ficar torcido, porque senão não dá pegamento, né? Daí você dá mais um ajuste. E aí você só segue daí com o fitilho aberto. E aí você vai passar aqui. Com 20 dias você já pode tirar esse fitilho. Não tem necessidade de você deixar o fitilho por mais dias, né? Não tem necessidade. Aí essa pequena mudinha aqui, que agora já daqui dois anos, o máximo dois anos, ela já vai estar produzindo. Eu tirei o fitilho desse enxerto com 22 dias. Então, o máximo 20 dias, você já pode tirar o fitilho, que já tá cicatrizado, né? Não tem nenhum tipo de problema. Pra que... E daí... Essa parte aqui, ó. Você não corta agora. Né? Daqui pra cima você não corta agora. Você vai cortar só depois, né? Dos 40 dias. Daí você vem... No caso aqui, ó. Você vem e corta aqui, ó. Você corta assim, um dois centímetros à frente do enxerto e já é o suficiente. Então, é super top. Não tem nenhum tipo de problema. O único problema que você pode... Pode dar errado é você levar algum tipo de... De fungo ou algum tipo de bactéria pro enxerto sem esterilizar a sua lâmina. Então, é top demais. Daí aqui... A gente vai fazer um isolamento. Porque ela é uma planta nova. Daí a gente vai fazer um isolamento com cola. A gente vai usar cola. Cola branca. E... Top demais. Aí você vai plantá-la novamente. Porque ela não pode... Essas raízes... Elas irão embora, né? Pra baixo. Se você tiver um recipiente maior do que esse... Você pode colocar nesse recipiente maior. Eu coloco nessa daqui... Porque... Eu tenho umas outras... Umas encomendas de outros vasos maiores. E eu vou colocar nesses vasos maiores. Mas eu vou deixar ela aqui mais uns 10 dias. Daí já vou transplantar ela pra outro lugar maior. Com mais nutrientes, mais substrato e assim por diante. Então, é mais ou menos por aí. Daí a gente vai colocar aqui, né? De volta. Ela de volta. Pra que ela... Pra que ela... Não sofra nenhum dano. E a gente liga. Lembrando... Se você quiser colocar... Algum tipo de proteção no enxerto ali, ó... Você pode... Eu não coloquei, né? Eu sempre... Eu deixo na sombra... E... E sem muito assim... Vento... Pra... Pra não secar, né? Assim o enxerto... E... O que o único problema que tem é... É o vento seco, né? Se venta muito... Aí você... E não tem alguma proteção... Alguma estufa... Daí dá problema... Mas se você quiser colocar algum... Alguma proteção... Uma sacolinha... Ou um plástico... Né? Pelo menos vedando... Né? Fica ao seu critério... Então o nosso vídeo de hoje era esse pessoal... Você que nos inscrever no canal... Se inscreva no futuro... O futuro é cada milhão de segunda adiante... Deixe seu like... Compartilhe o vídeo... E... Deixe seu like... E compartilhe o vídeo... E até o próximo vídeo... Um grande abraço...